Música Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Meeting Point. O novo programa já está no ar. E esta semana vamos ter muitas surpresas e um programa super diferente. Vamos-vos mostrar mais ou menos como é que se faz um programa, não é? Tipo um backstage, behind the scenes. Anyways, não se esqueçam de ir à nossa página no facebook.com.meetingpoint.tv Hoje vamos ter uma grande convidada. É uma excelente convidada, não percam porque ela está aí. Bom, antes de mais eu queria saber onde é que está a Beatriz e a Tatiana porque eu preciso delas para o programa continuar. Sabem onde elas são? Beatriz, Tatiana, alguém? Posso falar uma sozinha? Ok, tudo bem. Olá, olá, olá! Não, não vou dizer nada. Olá, Beatriz, olá, Tatiana. A parte é que nem nos amabas. Ah, ok. Eu amo a Tatiana, eu amo a Beatriz e vou... Não vou ser a mesma pessoa depois do programa acabar. Eu tenho imensas saudades que estão-me fora para as tais. Não acredito. Não, não acredito. Não, não acredito. Não esqueçam de ir visitar. Ah, ok. Hoje é a minha vida, por favor. Eu adorei editar os voxpops. Sabe também que posso falar de mim? Eu elas não me deixo, só quero falar delas. É, não é? Posso? Será que posso? Passei imenso tempo em editar os voxpops, as entrevistas. E como já sabem, já são habituados, eu primeiro segmento, a entrevista, mas esta semana acho que há uma coisa diferente. E como é a construção de programa, a desconstrução de programa, até ninguém ama falar. Vamos chamar Tatiana para ela, vamos dizer o que é que temos. Pois, Tatiana, traz, traz-nos, traz, 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 traz. Eu ia comprar aqui sem saber. Estou pronto. Isto tudo é para cortar porque vai, pronto. Diz-se a Tatiana. Não é esta da pergunta que eu vou responder. Os primeiros dias lá. Ah, eu ia falar contigo. O que é que eu ia falar? Eu não ia ser. Então, olha. Hoje, eu fui... Espera aí. Começa tudo de nós, não é capaz de nos preparar. Olá. Viamos para a rua com duas alunas, a Fátima da Turquia e a Sónia de Portugal. Meeting point. Meeting point, pá. Sei lá. Eu não me vejo. Olá, Pópula. É Pópulos. Pronto. O que é a OSN? Erasmus Student Network. Bem, e o que é que significa Grimo? Cabinete de Relações Internacionais e Mobilidade. Muito bem. E Erasmus? Erasmus, uma mobilidade. O que é que tu achas da candidatura de Scolari a Presidente ONU? Ele continua a treinar o ONGZU. O que significa Meeting point? Espera aí que eu disse mal. O que significa Meeting point? Come on. É no programa do Tato TV. Uh! Olha bem, gente. Mas eu estou em andamento e eu vou estar em andamento e gostar os dois de mim em andamento e ninguém vai lá chegar. E o que é que significa Meeting point? É um ponto e encontro. Não quero entrar outra vez? Meeting point? É um ponto e encontro. É o no programa do Tato TV. Ah, não. Obrigada. Não, está a conversar. O que é que significa Meeting point? Meeting point. Ponto e encontro. Uma tentativa outra vez? Meeting point. É o no programa do Tato TV. Ah, não sei. Obrigada. O que é que significa Meeting point? Uh, ponto e encontro. E se tentares outra vez? É significa tentar outra vez. Meeting point é o no programa do Tato TV. Ah, ok. O que é que significa Meeting point? O que? O que é que significa... Meeting point. Uh, ponto de encontro. O que é que significa Meeting point? O que é que significa Meeting point? Vintage. Tente de novo. O que é que significa Meeting point? Uh, o que você me meet, peep, you drink. Eu acho que é o novo show do Tato TV. É? Ah, eu não tenho esse canal em casa. Onde eu tenho esse canal? Uh, internet. O que é que é? O que é o significado de Meeting point? Meeting point. Um, sorry, eu não sei. Meeting point. Você quer experimentar algo? Diga algo. Meeting point. O que é que significa? Meeting point. Meeting point. Uh, eu tenho alguns tips. É fácil. É fácil. Ou é meeting point. Sim, meeting point. É a point de meeting. Meeting point. Uh. Se eu digo que é o novo show do Tato TV, pode ser o novo show? No. 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 Tem as minhas costas, lembram-se. Está bem. Bem, o Júnior já esteve connosco num pequeno jogo de curiosidades e hoje deu-nos uma entrevista. Está ok? Oi. e quem é que não gosta de ver a Tatiana fazer figuras tristes? eu gosto, o Rui gosta e tu de certeza que também gostas vamos Tatiana? Bora é uma igreja é uma igreja? Não sei parece-me uma, tipo uma uma croa ai ai sugestões após está calado após está calado não, acho que não quando se faz viagens elas puderam de bordo oh, oh, oh tinha de acordar esta oh Mário olha, está aqui a outra TV precisamos da tua ajuda é a ajuda do público olha, está aqui a menina tens de adivinhar o que é isto está a aparecer ele estás a ver Mário? consegue-se ver? este é que é um monumento Mário? isto é passado de novo as pessoas têm dificuldade em acertar este também não é um monumento é a Torre de Pisa ai, Itália, que linda! olá, sejam novos bem-vindos ao Meeting Point novos outra vez? sabes mesmo? o que não trouxe uma entrevista não fiz porquê que não fizeste tu e três? fiz já estavas viva da semana académica não, não, não te corta não, não, não é a minha ideia de paraíso tiene todo de lo que preciso o melhor del mundo está aqui é a Sagrada Família? não não em Barcelona por isso não cultura Otto van Gerrick Brandon Burguet Carl Mack Emanuel Kant Hitler Músicas 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 já fomos dizendo músicas que tipos de músicas? Tecno se verem lá Pan Pod Os irmãos Carl Kahn Breiner Robin Schultz Beethoven ele já não disse isto? aaaah música alemã música alemã não é boa, acredito mas qual é o nome? nomes de letras? letras nomes de músicas Willst do já ganhei esta já ganhei esta já ganhei esta Berlino Berlino não conta com palavras é uma 2 ou 1 momentos momentos embaraçosos acho que estou gostei esta tirando isso de loucuras ah tivemos tivemos uma grande loucura logo no início chegamos chegamos às residências não primeiro não tínhamos residência nos primeiros dias tivemos que ficar quatro quatro animais por assim dizer que é o nosso quatro animais num quarto de um apartamento português obrigado Nuno Ibeira sim se nos estão a ouvir obrigado quase uma semana lá só por aí já foi uma aventura depois chegarmos às residências é tivemos a feliz ideia de pegar num sofá que estava à porta ou seja subimos seis andares com um sofá colocamos um no nosso quarto e basicamente aquele quarto passou a ser o salão de festas oficial oficial daquela residência que éramos o único quarto com um sofá só por aí já e depois tivemos que nos fazer dele da melhor forma ou seja mandar-o pela janela nos fez tanto nós tínhamos combinado não contar essa parte não aleijamos ninguém eu não queria falar disso por isso sim a arte de um perfeito welcome está aqui neste programa de exchange de exchange o que é meu desejo que estas amigas enjurem porque na verdade isto foi na verdade a meeting point a meeting point you know it really was a great meeting point I met a lot of great friends sicher ich komme wieder und ich will nicht warten Angst? keine Angst hier wah muts in Wanko portugais ogochipulgo vérif ogochipulgo 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 A ter ideias de como é que ele estava os terceiros segmentos que foram diferentes... Oh Mário, não nos estás ouvindo? Oh Mário, como é que estás ouvindo lá para? Ya! Não me fixe! Porque ele estava a parar com a câmera. Tipo, ele disse, Mário, estás a ouvir? Ele vai na câmera, mas é que sim. Estava de Tóquio. Mas vamos agora chamar a nossa convidada especial. Posso te perguntar, quem é a nossa convidada especial? Quem é? Quem é? Foi uma pessoa que nos acolheu quando foi proposto no nosso programa e é a professora Ana Rocha. Olá, vou estar aqui. Olá, moço. Já não estou atrás. Já não estou atrás. Já não estou atrás. Estou ali. Bom, eu não sei o que é que eu vou perguntar. Não faço mal. Mas como é que foi abraçar o Meeting Point e a proposta que a professora Ana te fez? Foi das coisas mais bonitas que fiz desde que estou voltada. Principalmente porque trabalhei com duas pessoas lindas, super profissionais, cheias de humor, coisas para me ensinarem e fui muito, muito feliz neste projeto que eu espero que não acaba. Espero que seja para continuar. Sim, quer dizer, no verão não vai dar muito jeito. Não vai dar muito jeito. Temos outras coisas para fazer. Temos. Temos, nomeadamente. E passear. mais, o que é que posso fazer mais perguntas? Vou abrir atrás. Sim, vou abrir atrás. Beatriz e Tatiana. Beatriz e Tatiana. Silêncio. Os grilos vão aparecer, eu tenho a certeza. Mas, mais do que abraçar o projeto, como é que foi fazer... Tadam! Chegámos! A família do Brasil! A nossa família! Meeting Point! Emily! Não é perda, tá? Olha, esperem que o Mário está a dizer para nós nos juntarás. É assim. Estamos bem assim, Mário? Mário, estamos a aparecer? Está bem? Pronto. 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 Quando disseram, tenho Meeting Point para dirigir, o que é que surgiu? Pensou que ia ter muito trabalho. Interessante, apareceram com os seus três. E não, não tive muito trabalho. Tive um time imenso. E foi muito bom. Qual foi a oportunidade do favorito? Eu gostei muito o primeiro. Acho que... Só o primeiro. O primeiro. O primeiro foi muito bom. Pois o primeiro estávamos muito verdinhos ainda. Sim, sim, sim. Acho que vocês incluíram muito. Foi muito interessante ver esse processo de evolução, de programa para programa. Tenho pena de não continuar mais um mês. Eu sei que vocês têm pena. Eu não tenho pena. A Tatiana não tem pena. Eu tenho. Outra pergunta. Qual foi a entrevista que gostou mais? Qual foi a entrevista que gostei mais? Os entrevistados todos. O Zé Paulo, da Naomi. Eu gostei do Zé Paulo, sim. Da Naomi também. Acho que ficou interessante. Também gostei da entrevista com Pedro, porque tínhamos trabalhado... Foi o primeiro. Tínhamos trabalhado muito naquilo. Mas acho que isso já ocorreu muito bem. Sim. E o Vox Pop? Porque as figuras da Tatiana não foram ali. Muito bom. Muito bom. Nós morriamos de rir com as figuras da Tatiana. Não. Há aquele segmento em que andam a cantar aquelas músicas horrorosas. Contra a minha vontade. Contra a minha vontade. Mas morri de rir. Claro que sim. Claro que sim. E o que é que... O que é que vai deixar nós falar? Vocês. 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 Eu queria que eu estava a preocupar, José. Já sabia que seria uma mania. Mas a minha pergunta é... O que achou do facto do programa não ter o último segmento definido? Olha, achei que me diverti imenso. Que passamos uma manhã espetacular a rir. E sim. E mostra que vocês são muito profissionais. Uh. Acima de tudo. TVI, CGFTV. Estamos. Estamos aqui. Estamos aqui. Não. Muito, muito, muito a sério. Vocês trabalharam muito bem. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Por este grupo. E sim. Bem. Obrigada. Nós estamos a dizer também. Obrigada. 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 Agora já sabem. É a verdadeira despedida. Por nossa parte é tudo. Não se esqueçam de ir ao nosso Facebook em facebook.com.meetingpoint.tv Andem por lá. Mandem mensagem. Tenham o verão todo para ter programa. Comentem muito. Tenham o verão todo para ver este Instagram. Vamos ter saudades de ter o vosso feedback. Vamos ter saudades de fazer isto para vocês. Spamar. Saudades de estar aqui com este convívio. Gargalhados. Saudades do Mário. Saudades do Mário. Não vamos ter saudades do Mário nada. E que não vai ter saudades do Mário. Por amor de Deus. Não vamos ter saudades do Mário. E o Mário deixa de fumar porque... Mas sei que vocês vão ter saudades nossas. Não se esqueçam. Até sempre. Até sempre. Tchau. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Tantiana Babas. Eu sou a Idilis Costa. Este é o menino Boi. Conseguiramicar no Avro do Pão. Você está acabando? Claro que não. Nem no ultimo programa. Nem no ultimo programa. As quais estão? O quê τοmen são as Dubai tipo de paisagem? Tudo que parece que sozinho? Mas ocupas muito a fulano de bo masters aí se reparaste. Tá bom. Vamos lá começar isto. já chegaste, pronto, começamos todas vamos embora já dá um espaço